De agora em diante. Agora, talvez tenha sido na minha vida, eu acho que eu vivi momentos muito importantes, muito tensos, quando as declarações mais doloridas e mais dolorosas que eu tenha não ouvido, lido. Mas eu prefiro ficar com o Garibaldi que eu ouvi. No dia 9 de dezembro, pouco mais de um mês, o Garibaldi me telefonou de forma muito carinhosa, desejando parabéns, felicidade. Foi um momento de muito carinho, muita fraternidade. Dia 9, na quinta-feira, véspera do Natal, a noite de Natal foi na sexta, eu telefonei para ele, parabenizando pelo artigo que ele escreveu para a tribuna sobre o seu expedito. Eu liguei para o Garibaldi, mas que artigo bonito, Garibaldi. Você gostou, Henrique? Eu e ele, sim. Gostei não, Garibaldi. Eu amei o seu artigo. Que artigo sensível, verdade. Ah, Henrique, que bom você dizer isso, você dizendo, fico muito feliz. Pois fique, porque eu não estou elogiando para elogiar, não. O seu artigo foi maravilhoso. Aí, e amanhã, já que é Natal, né, Garibaldi? Feliz Natal. Me lembro demais para você, para o deputado Walter, para Bruno, que é o filho dele, para Denise, e ele também para você, Henrique, para Laurita, para seus filhos. Uma conversa tão fraterna, né, que sempre foi nossa, sim. Aí, no dia 31, o verso de Ano Novo, eu ligo para ele, Garibaldi, temos todo um feliz Ano Novo, com muita saúde, você merece muito. E ele, você também, Henrique, todos nós temos saúde, pai. Então, eu ouvi Garibaldi assim, dia 9, dia 23 e dia 31. Então, eu prefiro ficar com esse Garibaldi que eu ouvi, que foi esse Garibaldi que eu ouvi a vida inteira, 51 anos, do que o Garibaldi que eu li, né, no dia 2 ou 3, na mudança completa. Então, eu espero que, eu acredito muito em Deus, eu reintegrei muito a fé, a questão espiritual, pelo que eu passei, eu espero que ele mostre a mim, a Garibaldi, a todos, o melhor caminho, o caminho mais verdadeiro, o caminho que possa fazer o melhor para a gente e tira o melhor de todos nós. E não espere, quem quer que seja, que aqui é natural, uma pergunta, uma provocação, não espere, quem quer que seja, uma palavra, uma simples palavra, ou uma simples vírgula, no sentido assim, simbólico, que eu falo contra Garibaldi. Porque não é possível, porque eu vivi com o Garibaldi 51 anos, ele sabe quem Henrique é, ele sabe, e eu sei quem Garibaldi é. Então, um dia, eu acho que o destino, e Deus que quer as pessoas do bem para o bem, vai fazer de alguma maneira esse reencontro. Deputado, agora uma das queixas dele, e nas declarações que a gente acompanhou,